Segunda partida, Carlinhos e Dilvando. 1x0 Carlinhos. 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 Uma trança final A escala que foi me derrubada Eu já joguei a mão Foi nessa missão Mas foi só essa vez Que deixou o nome de fiesta Foi só o meu amor E 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 foi só o meu amor Represione a sangrar Uma jogada Ele vai para o norte Como eles ficam Sobretaran Mas falta Pode lembrar Então Dezoito 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 Partida encerrada. Carlinhos, dois e Dilvan do zero.